Toda honra, toda glória sejam dadas ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Excelentíssimo Senhor Presidente, nobres colegas vereadores, povo de Vitória da Conquista, da Bahia e do Brasil. A justiça eleitoral é uma fraude e eu quero que eles escutem o que eu estou falando e entrem com medidas cabíveis que eu quero falar na cara do ministro fraudador de urnas, Luiz Roberto Barroso. Quem está falando é Davi Salomão na Bahia. Não tem homem no Congresso Nacional para enfrentá-lo, mas daqui de Vitória da Conquista eu desafio ele me processar. Vou dizer na cara dele que ele é um fraudador das urnas eletrônicas. Se tivesse homem no Congresso Nacional, estava no outro dia batendo assim, na porta do gabinete dele. Porque você fraudou as urnas, as eleições municipais de 2020, seu marginal precisa ter um homem para falar na cara dele. Mas a gente tem um monte de banana, tudo com o rabo preso. E aí não bota impeachment de juiz porque tem medo de ser processado. Está lá o STF com dossiê da maioria da Câmara e do Senado. Não tem moral para enfrentar juiz do STF. É por isso que a nação está desse jeito. Isso aqui é a maior mentira, gente. Todo poder é mana do povo que exerce por representantes eleitos. Deram a pane e ele trouxe o resultado pronto e está todo mundo calado. Como tudo no Brasil. A sujeira, ó, jogada para debaixo do tapete. Está lá um homem colocou toda uma nação de joelho. É reclamação nos mais de 5 mil municípios do Brasil. E está todo mundo caladinho. Todo mundo agora só quer falar do voto impresso, mas está esquecendo da anulação das urnas eletrônicas. Porque ele botou quem ele quis. A pane foi para isso. Deu a pane lá e ele trouxe o resultado pronto. Aqui em Vitória da Conquista mesmo foi começar a apurar vereador. 9 horas da noite. E aí ele trouxe lá do supercomputador que foi comprado sem licitação. Só por isso aí ele já deveria ter sido impitimado. Como é que a justiça eleitoral se recusa a dar transparência ao voto? O voto é um ato administrativo. Cada voto é importante e ele precisa dar conta de todo e qualquer voto do cidadão brasileiro. Eu espero que surja homem para enfrentar e acabar com essa pouca vergonha. Eu preferia morar na Venezuela, que é um país declaradamente ditatorial, do que viver numa falsa república como essa que nós estamos vivendo. Eu sei que vocês são pilantras. Vocês são um atraso para a justiça eleitoral. Se estivesse no Congresso Nacional, estaria no teu gabinete no outro dia. Aí tu ia mostrar para o homem como é que faz. Uma grande nação deve ser regida por leis e não por homens. Aguarda que o teu quem vai dar é Deus. A justiça dos homens é falha. Você não vai ficar para a semente. Você vai pagar no juízo final, você e toda a sua corja, porque veste em toga, acha que é melhor do que qualquer cidadão brasileiro. Esse país não tem dono. Esse país é de todos os brasileiros honestos que pagam impostos. Rogo a Deus para que te cobre em vida, canalha, fraudador de urna.